Boa noite, boa madrugada, já são exatamente 3h45 da manhã de hoje. A gente está aqui nessa rodovia Tancaria do Neves, que liga o bairro do... qual bairro que liga aqui? Parque São Francisco. As Pedrinhas. As Pedrinhas, né? As Pedrinhas. A gente está exatamente aqui, pessoal, na entrada, exatamente aqui no acesso do cemitério Parque das Oliveiras. A gente está do lado de fora. Sim, deixando bem claro, né? Estamos com o carro aqui na beira da rodovia. Esse local onde a gente está aqui é um pedacinho que dá acesso para a gente estar do lado de fora. Olha o portão ali, João, já mostra ali, tudo fechadinho. Nós não vamos adentrar. O nosso foco de investigação de área desconhecida aqui vai ser aqui fora. Já deixa o like, pessoal. Deixa o feedback aqui nos comentários. Nos acompanha nessa área desconhecida, pessoal. E lembrando, rapidinho antes de você finalizar, lembrando que essa curva aqui na frente teve vários acidentes, né, mano? Sim. Até esse dia mesmo que eu vim aqui para o bairro aqui do Pingo de Ouro, eu tive que parar um acidente de moto muito terrível. Foi uma coisa muito forte ali. É, porque se a gente for listar a quantidade de acidentes aqui é muito grande. Vários pedaços. É muito grande. A gente está nessa rodovia aqui, gostaria de saber por que teve tantos acidentes que veio ocorrendo nesse local. Principalmente nessa curva. Escondido? 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 Escolhido? Escondido? Escondido? Eu estou com vocês. Eu estou com Deus. Fique com Deus. Eu estou com vocês. Tudo bem, você está com a gente. Você pode se apresentar, então? O que foi? A névoa que tá aqui, mano? Isso aqui não. Olha lá mesmo. Que assustador é isso, mano? Não, deixa você bater a... 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 Olha lá. Tá, João? Tá? Ei, peguei um negócio na câmera aqui, isso que dito agora, mano. Tá? Ei, peguei um negócio na câmera, isso que dito agora, mano. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Tem uma luz aqui. João Paulo, chega aí rapidinho. Chega aí, João. Chega aí, João. Chega aí, João. Que que é aquela luz ali? É facilmente. Não tem nada ali não. João, filho, vou pra mostrar, João, que não tem nada ali. Não, não tem nada não. Que que é aquela luz ali? Ela tá se mexendo, não tem nada ali não. João, filho, vou pra mostrar, João, que não tem nada ali. Não, não tem nada não. Ela tá dançando? O que é isso aí? Ela tá dançando? O que é isso aí? É você que tá ali? Que os meninos tão vendo? A galera, olha lá, você vê, ela tá focando aqui, ó. Tá pegando a luz e lá no fio, ele tá filmando ali, galera. Não tem nada aqui, ó. A névoa tá levantando. Você sabe por que que essa névoa tá aqui? Só está por esse lado. Apareceu. Apareceu? Apareceu. Mas qual o motivo dela ter aparecido? Você não falou porque que ela apareceu? Nossa, aqui, Felipe, tá vindo aqui, ó. Ela tá vindo aqui, cara. Não adianta falar que essa é nacional, só o tempo vai ficar vindo pra lá. Ritual. Ritual, mano. Ritual. Por aí. Por aí. Nossa, arrepiou, cara. Nossa, mano. Ritual na onde aqui? E quem tá fazendo esse ritual? Xixi, xixi, xixi. Xixi, xixi. Xixi, xixi. Xixi, xixi. Xixi, 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 xixi. Xixi, 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 xixi. Xixi, 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 xixi. O que aconteceu, João? Você escutou, Felipe? Não escutei, claro. Eu estou vindo tamo aqui, mano. Ah, mano. Você escutou isso, homem? Escutei, mano. É louco. Aqui, ó. Xixi. Mano, a moto atrapalhou. Tá a maior barulhada aqui, Felipe, ó. Ah, é? Olha o barulhado feio lá dentro do cemitério, cara. O barulhado feio lá dentro do cemitério, cara. Cadê a neblina que fala? A gente tá cá. O que falou? Sai aqui ritual, Felipe, ó. Nossa! Oi! Eu não sei se eu estou ficando louco, companheiro Estou escutando um voz aqui do lado dizendo Vamos indo aqui, vamos subir a estralinha Estou escutando um voz dentro do cemitério A gente está ouvindo voz dentro do cemitério Você sabe quem está falando lá dentro do cemitério? Tristeza Tristeza é a gente Deu sinal Deu sinal Olha No Estou preocupando Alguns Uns E, 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 e... Agora olha aqui, ó. A gente anda onde isso aí? A cama não tá pegando? Se há um ritual aqui, por isso que há muitos acidentes, você é escravo? Peraí, eu vou chutar. Vamos lá, vamos lá. Tem uma família. Tem uma família. Eu sei também. Ah, eu soube aí. Crianças? Crianças. Tem uma família e tem crianças. Ali teve um acidente de uma mãe e uma filha ali. Ah, trazendo. Vamos lá, vamos lá com eles lá. Tem alguma relação entre acidente que houve aqui? Pra que, Gris? Vamos lá. Vamos lá. Aconteceu o que? Bíblia? Bíblia? O que que tem a Bíblia? Você quer falar alguma passagem da Bíblia pra gente? João Felipe Mano, não sei... E eu acho lá dentro que tem uma pessoa lá, mano E eu to focado lá Mano Parece que tem uma pessoa sentado, cara Não Não Falou uma família Falou uma criança Falou Agora não sei se a família foi um acidente de carro na curva Alguma coisa que tá no cemitério Tô primeiro Tô primeiro Tenta conversar agora, Gleice, com as pessoas que tá aqui, ó Tenta no cemitério Diga o nome Diga o nome pra mim Qual o seu nome? Morilo? 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 O quê? Falou Morilo? Cadê o núcleo por ter? Aproveita a equipe, você quer dar recado pra alguém? Qual a pessoa? Tem um acidente 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 A pessoa ali na curva, você lembra? Tem uma outra ali também, ó Eu queria muito que você desse esse recado novamente para o seu ente querido Desabençoe Desabençoe Então tá, aproveita agora, pode falar Qual é o seu nome? Fragou Não, 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 presta atenção que vocês vão ver o que ele falou Quem está falando Eu sou o João Paulo Esse aqui é o Gleison, Felipe e o Josenir Mano, falou meu nome Não, é Chorua Você quer notícia de quem? É Se você for mais específico, eu corro atrás pra você Você quer notícia de quem? Eu sou o João Paulo 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 Eu sou o João Paulo